Agora me conta uma coisa, eu aposto que eu não sou a única pessoa que esquece a data de vencimento do IPVA, que descobre que tem uma multa na hora de licenciar o carro, né? Pois é, mas pra ajudar pessoas como eu, o senhor e a senhora, que também já passaram por isso, três desenvolvedores de software de Blumenau criaram o Emplacaí. Pra contar mais sobre isso, eles já estão aqui comigo, porque esse serviço é bem útil, hein? Vou contar pra vocês. Tudo bem, meninos? Sejam bem-vindos. Bom, Emplacaí é o nome de um... por enquanto é só site ou por enquanto já está no... Já temos o aplicativo para o Android e em breve lançaremos o aplicativo para o iOS também. Então tá, então peraí, vamos explicar para o pessoal de casa o que é o Emplacaí, né? Então, o Emplacaí é uma startup composta por nós três e a ideia surgiu com o Renato, quando ele queria ir para a praia e foi dar uma checada nos documentos dele, que estava vencido. Teve que ficar em casa, não pôde ir para a praia. Então ele pensou, pô... Abandonou a viagem, né? Abandonou a viagem. E quantas pessoas passam por isso também, né? Então ele procurou a gente, a gente conversou, pô, eu também queria saber se eu tenho multa, como é que eu faço? Ah, vamos criar alguma coisa. Nos encontramos então no Startup Weekend, aqui em Blumenau, e a gente foi para a rua para ver se tinha mais pessoas com esse problema. Chegando lá a gente viu. Pô, e se eu soubesse, se alguém me avisasse do vencimento do MCNH também? Então a gente começou a evoluir a ideia e desenvolvemos o site, que a pessoa se cadastra no Implacaí. Ela recebe via e-mail as informações dos débitos do Detran, como IPVA, multas e licenciamento. Tudo grátis. E também ela pode fazer o download do aplicativo no Android e ela recebe as notificações. O vencimento da CNH a gente também já está avisando. Então assim, o que é legal, né, porque na verdade, Elisandro, a gente pode entrar no sistema do Detraivê. A questão é que a gente esquece. E essa é a grande pegada, né, Ricardo? De poder entrar, você receber uma informação, todo mundo sabe, está na própria CNH que tua carteira vai vencer de atal. Agora, lembrar disso é que é o problema, quando você olha, ih, venceu! Aí, esse é o papel de... já? Olha aí. Então isso é que vai facilitar bastante a vida das pessoas. E o celular sempre está no bolso, né? A gente avisa ali. E aí, a mensagem é WhatsApp ou é mensagem no SMS? É, por enquanto é via e-mail e também a gente manda algumas notificações no aplicativo. Então, a pessoa recebeu uma multa e entrou esse débito novo, a gente manda a notificação. E a gente consegue entrar lá, João, para mostrar um pouquinho? Porque eu fiz o cadastro hoje de manhã, entrei lá, coloquei meu nome, a placa do meu carro, e aí você aguarda um e-mail, né? Aí, ó. Aí, quando você... quanto tempo demora para a pessoa receber esse e-mail de... com os dados? E no máximo um dia a gente já envia. É, o meu foi bem menos que um dia, foi no máximo uma hora. No máximo uma hora já estava com as informações ali. Levei um susto. Tomei um susto, tinha mais coisa para pagar do que eu imaginava, mas tudo bem. É bom que agora eu sei que eu tenho que pagar, né? E aí, o que a gente vê ali, ó, ali as vantagens que até eu achei muito interessante. A documentação do veículo ficar em dia, e quando você paga a multa antes de vencer, você tem 20% de desconto, é isso mesmo? Isso vai economizar um pouquinho de dinheiro, já que a pessoa já gastou com multa, né? É, é que essa é uma informação que a gente está passando, porque muitas pessoas desconhecem através do DETRAN. Então, ela sempre vem com vencimento, até aquele vencimento você paga com 20% de desconto. Como vai estar sendo avisado no celular, a pessoa já pode imprimir o boleto e pagar ela antes do vencimento. Muitas pessoas hoje, elas lembram dessa multa só quando vai pegar o IPVA. Então, já perdeu a chance de recorrer, perdeu a chance de ter o desconto de 20%. Esses são os benefícios que a gente vai trazer, né? Isso ajuda muito, muito. Porque você vai, lógico, você tem que pagar a multa e tal, mas 20% é bastante para você poder, ou até recorrer às vezes, né? A questão também, hoje é só para... hoje está abrangendo que área o sistema de vocês? Santa Catarina inteira, a pessoa já pode se cadastrar e recebe nossos avisos, nossos e-mails. A gente já cadastrou algumas pessoas de São Paulo também, mas a gente quer evoluir e atender o Brasil inteiro. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E aí precisa... bom, fica fácil para vocês, porque depende só do cadastro da pessoa, ou vocês têm que ter alguma parceria, algum contato com os DETRANS dos estados? Por enquanto, a gente está fazendo só com as informações que a gente tem. Mas se a gente tivesse uma parceria com o DETRAN, agilizaria bastante o nosso trabalho já. E facilitaria a nossa vida também, né? A gente está em busca de alguns contatos, assim. Vai ser legal. Uma coisa que eu acho bem interessante é que, por exemplo, no estado do Paraná, você faz, renova os seus documentos e eles já mandam automaticamente pelo correio e você recebe o seu documento em casa, né? Tanto é que aqui eu fiz uma confusão e esqueci que tinha que buscar e fiquei sem o documento e esqueci que eu já tinha pago, já tinha feito tudo e esqueci de ir lá buscar. Então, isso também é uma facilidade que vocês querem colocar aí nesse processo? É, essa é uma questão do DETRAN, já é uma questão de legislação e a gente não consegue entrar nisso. A gente consegue estreitar o caminho entre a pessoa e o despachante, né? Para que ela, através do nosso sistema, pague os boletos, entre o contato com o despachante e receba o documento em casa. Só que daí teria que ser cobrada uma taxa ainda para essa emissão. Nos estados que você comentou, que é no Paraná e no Mato Grosso também, que funciona dessa forma, o próprio DETRAN já entra com isso. Exatamente. Naquelas taxas que você paga já está embutido isso. Santa Catarina ainda não tem nada assim, mas parece que estão havendo algumas iniciativas. Mas a gente está trabalhando como funciona hoje, para melhorar o que tem hoje, mas sem entrar nesse mérito do DETRAN fazer automaticamente. Sim. Agora, as pessoas devem estar em casa se perguntando, né? Quanto será que custa para eu poder fazer isso e vou gastar um dinheirão para ter essa informação? E aí vem a notícia boa. O cadastro é grátis, você recebe as informações, fica por dentro de todas as informações de forma gratuita e não se incomoda com o pagamento. Essa questão de receber o documento em casa que a gente quer evoluir, daí tem essa taxa, né? Mas a gente ainda vai trabalhar nisso. Agora, o Renato, o Ricardo e o Elisandro fizeram tudo junto, veio com a ideia lá do Renato. Mas quem ficou responsável pelo quê nesse processo todo? Então, o Renato é mais responsável pela parte de codificação do site.